A ESPN é uma empresa que busca inovação a todo momento. Foi assim no passado, quando jovens profissionais trouxeram a ideia do eSports. O eSports hoje se tornou um pilar fundamental para a ESPN. E pensando nisso, com esse mindset, nós precisamos criar um programa que trouxesse jovens talentos aqui para a ESPN. O programa de desenvolvimento do Summer aqui na ESPN foi pensado para ser de maneira bem ágil, bem rica e que tivesse entregas. Eles tiveram a experiência tanto de conteúdo, de workshops, de design thinking, de scrum e de metodologias ágeis, como eles também tiveram que executar o projeto. E esse projeto foi baseado em etapas. Então, toda sexta-feira eles tinham que fazer entregas, já aperfeiçoamento e na outra semana com outra aceleração para poder fazer a evolução ao longo das semanas. Isso envolveu várias pessoas da empresa, envolveu os gestores e exigiu muito desempenho, mas dentro de um processo ágil, dinâmico, bem gostoso. Em cinco semanas, a gente precisava fazer com que eles mergulhassem no nosso mundo de ESPN, mas ao mesmo tempo não assumissem os nossos anticorpos do dia a dia. A gente queria que eles justamente pensassem fora da caixa. A gente tem dois times trabalhando em dois projetos diferentes. Um time está trabalhando num projeto completamente novo, que a ideia é que esse projeto continue e seja implementado via área de novos negócios. E o outro grupo trabalhou num produto que a gente já tem e trouxe uma visão completamente diferente daquela que a gente já tinha trabalhado do produto. E isso vai nos ajudar a reposicionar o produto dentro do mercado. Bom, foi um prazer falar aqui com o pessoal do Summer Job, que a gente está muito animada, muito motivada. Acompanhar o histórico de cada um, onde está estudando, ambições, objetivos. Porque eles trazem muito conhecimento, mesmo jovens têm muito conhecimento, muita inteligência. E isso é sempre positivo, faz uma empresa como a ESPN crescer. E é um pessoal que certamente vai ser, cada um, um mensageiro do caos! Sempre foi meu sonho trabalhar aqui, assim, é meio clichê, mas é verdade. Eu aprendi muita coisa sobre design thinking, sobre Scrum, sobre todas as metodologias, sobre novas formas de trabalhar. Antes eu só via a ESPN como um canal que eu já gostava muito, era um canal que eu quase assistia disparando. Mas hoje, além disso, a minha admiração pela empresa ESPN também aumentou muito mais do que ela já era. Por trás das câmeras tem muita coisa envolvida. O que mais fica é que eles, é uma empresa, é uma companhia gigante, muita gente trabalhando em cima disso, para que as pessoas tenham a melhor experiência possível dentro da televisão. Eu pude trabalhar de perto com as melhores pessoas do mercado, pessoas totalmente qualificadas e prontas. E acho que foi um mês de muito companheirismo, de muita dedicação, de muito aprendizado e, principalmente, de muitos desafios. Tudo que a gente precisou, toda a ajuda, todo o suporte foi nos dado. O mais legal foi a ESPN realmente ter ouvido a nossa voz, de ter ouvido as nossas ideias e ter acreditado na gente. Então, eu acho que o nosso legado vai ficar aí por muito tempo. Todo dia que eu entrava aqui, eu falava, eu quero muito ver o Léo, eu quero muito ver o Nicola. E daí, o dia que eu vi, eu travei, porque eu falei, eu não sei o que eu faço. Aí, ele lembrou que eu vi, que eu fiquei com vergonha, que eu queria tirar uma foto. Viu só? Agora tiramos, ó. O legado que eles nos deixaram foi um legado de ideias novas, de novas situações. Nós tivemos estudantes de fora do país, estudantes de faculdades de primeira linha, e isso fez com que tanto a ESPN, mas, principalmente, os gestores que estiveram próximo a eles, pudessem entender um pouco de como as coisas estão funcionando. não só aqui no Brasil, mas fora no Brasil, linkado ao esporte, que é o nosso principal negócio hoje.